Além da máscara, Fernando colocou uma sacola na mão. Segundo ele, é para evitar o contato com o vírus na hora de encostar no ônibus. Só prevenção. Máscara, sacolinha na mão para pegar aí nos negócios do coletivo. Graças a Deus não estou sentindo nada não. Só para prevenir, para não pegar isso aí mesmo. Jefferson também está se prevenindo. Ele está indo para o trabalho, mas a máscara e o álcool gel vão junto com ele. Você tem que estar sempre prevenido, preparado, sempre com o álcool gel também que está aqui na mochila já, passando direto. E agora nós vamos entrar em um dos ônibus do Eixo Anhanguera para mostrar como é que o passageiro está se virando com relação ao coronavírus. Esse ônibus, pelo que a gente acompanha aqui, ele não está tão lotado, mas tem muitos passageiros. E o medo faz parte da rotina de quem precisa pegar ônibus para ir ao trabalho. Vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui. Vamos chegar, Magrão? Olá, está indo para o trabalho, está indo para a escola? Voltando da faculdade. Voltando da faculdade? É. Teve aula hoje? Teve por parte, não vai ter mais, devido a esse problema que a gente está tendo. Então não vai ter mais. E agora, sem aulas, não tem eventos, mas o ônibus não está tão vazio assim. Fica com medo? Sim, a gente corre risco de qualquer jeito. A gente tem observado muitos passageiros com o uso de máscaras. É o caso da Isabel se prevenindo por conta do vírus. Eu tenho medo, sim, porque a gente tem que se prevenir, mas eu confio em Deus e sei que Ele é comigo, mas eu tenho que fazer também a minha parte. Além do uso de máscaras, mas o que a senhora está fazendo? O gel também está aqui na minha bolsa, eu estou trazendo gel. Eu sei que o gel sem lavar as mãos não vai adiantar. Eu preciso também higienizar a mão, mas não tem como, eu vou usando o gel. César colocou máscara nele e na filha. Por mais que eu saiba que ela não tem risco, né, tanto por ser criança, mas como a gente tem, às vezes, idosos em casa, que está com a saúde mais fragilizada, a gente pensa em proteger para ninguém transmitir, né. Para evitar o avanço do coronavírus, a Metrobus adotou novas medidas na lavagem dos ônibus. Todos os veículos estão sendo higienizados diariamente. E esse pessoal que trabalha na limpeza vai ganhar um reforço. Doze novos funcionários estão sendo contratados. A Metrobus decidiu instaurar um procedimento de contratação temporária. Existe uma lei estadual que prevê essa circunstância, que é mais célere, é mais rápida. Então, na própria sexta, instauramos esse procedimento, já foi concluído na sexta mesmo. A publicação ocorreu hoje e as pessoas, os interessados, estão sendo entrevistados, estão sendo selecionados. Para início, amanhã, terça-feira, ou mais tardar, na quarta-feira. Então, amanhã, terça-feira, ou mais tardar, na quarta-feira, ou mais tardar, na quarta-feira. Então, amanhã, terça-feira, ou mais tardar, na quarta-feira.